A verás para os espiões entre nós, Josephine Baker acaba de aterrar em Sintra, cinco meses depois de uma primeira passagem em todos os clubes de Lisboa, em que os jornais a descreveram como a maior intérprete que já se deu. Em Diabrada, bailarina ou Vênus Negra, mas estas duas visitas tão próximas levantam que suspeita que a cantora norte-americana dedicada em França poderá estar, na verdade, ao serviço da assistência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Baker vem em contar-se com agentes de serviços secretos britânicos para lhes transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazis em França e fotografias dos meios navais alemães. A cantora transporta alegadamente as mensagens envolvidos presos no interior do seu casal e em bilhetes que esconde a intimidade do seu casal. Continuaremos atentos. Viva a resistência. Pensem no mundo.